Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Pessoal, venho trazer um videinho aqui pra vocês, que é o seguinte Muita gente ao longo do ano me pergunta, Márcio, por quantos dias usar os produtos da seta? Porque na embalagem, Márcio, tem dizendo lá as gotas e tal, mas não fala quantos dias Então pessoal, não está discriminado quantos dias você utiliza os produtos da seta? Alguns deles, porque alguns tem, porque é o seguinte Isso fica a critério do médico veterinário e fica também a critério da necessidade da ave Vou tentar explicar pra vocês, vou fazer dois vidinhos aqui, vou tentar ser rápido Vou escolher quatro produtos no primeiro vídeo, quatro produtos no segundo vídeo Que é pra vocês entenderem melhor como que funciona essa questão dos dias, ok? Então pessoal, vamos lá! Começando aqui ó, com o Cetacoxidafin Pra que que serve? O Cetacoxidafin é um coxidiose tático É um medicamento aí pra ajudar no controle e no combate da coxidiose Serve também pra aqueles pássaros de peito seco E serve também pra aqueles pássaros que não estão se desenvolvendo Filhotes que não estão se desenvolvendo, ok? Então pessoal, ele vem em cápsulas e o que que acontece? Você vai usar de 3 a 5 dias Uma cápsula pra 50 ml de água de 3 a 5 dias Então nesse aqui tá escrito a quantidade e a quantidade de dias, ok? Deixa eu pegar outro aqui pra você Esse aqui é o Cetamuda Esse daqui não tem falando a quantidade de dias Não tem Mas o que que acontece pessoal? Cetamuda é pra você usar na muda O que que acontece? Você vai usar durante toda a muda, ok? É um produto que você vai usar do início ao fim da muda Pra fortalecer aí o sistema imunológico Ajudar no crescimento da plumagem E também aí no reparo do bico, ok? Esse daqui é o Cetaforte Esse é o que o pessoal mais me procura e me pergunta Márcio, como que eu uso o Cetaforte? Por quantos dias? Na verdade eu já tenho um vídeo aí no canal Ensinando as pessoas a usar o Cetaforte se quiser o ano inteiro Usa duas vezes por semana No máximo três vezes Dependendo da alimentação que você fornece pro seu pássaro Lembrando Ele é um suplemento muito completo Com vitaminas, minerais e aminoácidos Só que ele você tem que usar o seguinte pessoal Na necessidade da ave Se porventura O teu pássaro Se alimenta apenas de sementes As sementes a gente sabe que não tem todos os nutrientes que o pássaro precisa Então o Cetaforte é um excelente aliado aí Pra você usar de duas a três vezes por semana Durante o tempo que você achar necessário Beleza? Márcio, mas meu pássaro tá muito fraco Queria fazer um tratamento Usa por dez dias consecutivos É a minha dica Qualquer produto da Cetaforte que você for usar Por conta própria Usa ali por dez dias consecutivos A não ser que ele tenha Ele tenha discriminado A quantidade de dias que você vai usar Igual o exemplo que eu citei agora há pouco Do Cetacoxidafin Ok? Ô Márcio, e o Cetareprodução? Como é que a gente se utiliza? Lembrando que é um dos produtos mais completos do mercado Nessa linha de reprodução Pra época de reprodução e competição Tá? É um dos produtos mais completos Esse daqui, pessoal, você vai usar De duas a quatro semanas Seu pássaro já tá cantando bem Seu pássaro já tá fogoso O que você vai fazer? Você vai pegar esse produto E você vai usar de duas a quatro semanas Pra as fêmeas Até ela colocar o primeiro ovo A fêmea colocou o primeiro ovo E você já sabe que na sequência Vai vir o segundo Às vezes até o terceiro Vai deitar, vai chocar Você não precisa ficar continuando Dando esse produto Senão você vai aprontar a fêmea de novo Qual o risco dela sair do ninho Abandonar o ninho Então, tanto pro mágico Como pra fêmea De duas a quatro semanas E se for necessário usar o tempo Mais um pouco Mas pode usar Beleza? Certa reprodução Pessoal Eu vou acabar esse vídeo por aqui Mas não sai daí Que logo em breve A gente vai lançar outro vídeo Falando sobre mais quatro Desses outros produtos Pra você entender Como se utiliza E pra que servem Os produtos da seta Ok? Lembrando pessoal Isso aqui é uma sugestão Um médico veterinário Deve ser consultado Caso seja necessário Se não Se você quiser usar Por conta própria Só pra suplementar Analisa primeiro A alimentação Que teu pássaro Recebe ali Todos os dias Pra ver se realmente Precisa De um suplemento Se precisar Você pode utilizar Uma suplementação Aí Uns dez dias consecutivos Para dar o intervalo Ou usar ele intercalado De duas A três vezes Por semana Ok? Caso ele tenha Discriminação De quantos dias Usar igual O seta Qual que se dá fim Siga A bula Ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sai daí Daqui a pouco Vem mais Tchau